Eu tenho uma casinha lá na Marambaia Fica na beira da praia, só vendo que beleza Tem uma trepadeira aqui na primavera Fica toda florecida, de trinco de princesa Quando chega o verão, eu sento na varanda Pego o violão, começo a tocar O meu moreno que tá sempre bem descojo Senta ao meu lado, também a canta Eu tenho, eu tenho uma casinha lá na Marambaia Fica na beira da praia, só vendo que beleza Tem uma trepadeira aqui na primavera Fica toda florecida, de trinco de princesa Quando chega o verão, eu sento na varanda Pego o violão, começo a tocar O meu moreno que tá sempre bem descojo Senta ao meu lado, também a cantar Quando chega a tarde, o bando já brilha Corre devoada fazendo o verão E lá na mato, cabia a borjeia Linda melodia pra lembrar meu coração E às seis horas, o sino da capela Faz as badaladas da ave marinha A lua nasce por detrás da terra Ano de ano que acabou o dia E quando chega a tarde, o bando já brilha Corre devoada, o bando já brilha Corre devoada fazendo o verão E lá na mato, cabia a borjeia Linda melodia pra lembrar meu coração E às seis horas, o sino da capela Faz as badaladas da ave marinha A lua nasce por detrás da terra Ano de ano que acabou o dia Eu tenho uma casinha lá na marambaia Fica na beira da praia E só vendo que beleza Tenho uma trepadeira aqui na primavera Fica toda florecida De cinco de princesa Quando chega o verão Eu sento na varanda Pego o violão, começo a conta O meu moreno que tá sempre bem descojo Senta ao meu lado, também a ganta Música Música